Solenidade de Cristo Rei do Universo, dia também de fazer memória do chamado proposto por Monsenhor Jonas Habib aos primeiros membros da comunidade Canção Nova. Tudo o que se pode contemplar no que se refere a Canção Nova, nas missões espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, começou nesse dia especial para a Igreja, só que há 45 anos. Entenda por que, na reportagem de Emerson Tercini e Messias Junqueira. Quem de vocês está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, até mesmo seu namoro, para virmos viver em comunidade? Somente quando declararmos Cristo como Rei de nossas vidas, obteremos respostas concretas para o amor. Foi neste espírito de confiança que, há 45 anos, Monsenhor Jonas Habib lançou a Semente Canção Nova. Ela gerou frutos e segue comprometida na formação de homens novos para o mundo novo, até a vinda gloriosa de Nosso Senhor. Um passo na fé dado sob a luz do Espírito Santo. Em 1976, um convite de Dom Antônio Afonso de Miranda, então Bispo de Lorena, mudaria a vida do Padre Jonas Habib e de todo o Vale Histórico. Evangelizar primeiro pelos jovens, inspirada na exortação apostólica Evangelho Inunciante, do Papa Paulo VI. No começo, quando eu entrei, nós éramos poucos, nós éramos 24 membros, então era um ambiente de família mesmo, nós éramos muito unidos, então era uma experiência bonita, porque a gente estava aprendendo a viver em comunidade, então tudo era muito intenso. Desabrochar das vocações. Este é um dos sinais de autenticidade colocado pela igreja quando o assunto é carisma. Tudo foi tomando forma. Núcleo, segundo elo, rádio, TV, internet, ermida, santuário, eventos. Meios que cumprem com eficácia a missão de evangelizar por atração. Através de um momento com o Monsenhor Jonas lá na minha cidade, eu participei desse encontro, um cenáculo, e aí tive o meu esbarrão mesmo com Deus, um encontro mais forte. E aí a partir desse momento eu comecei a vir nos acampamentos e aí eu deixei o sonho para ser missionário aqui dentro da comunidade. 45 anos do chamado que reverberou a primeira nota desta canção nova, chamado duradouro e vencedor, como Cristo Rei do Universo. Ninguém sabia o que seria, então é um passo no escuro, um passo de fé. Por isso que eu digo que somente na ousadia do Espírito, que é próprio daqueles que Deus chama para fundar uma nova forma de vida consagrada na igreja. Legenda Adriana Zanotto